Hoje nós estamos com uma visita ilustre. Com quem que nós estamos aqui em casa? Mãe do neto. A mãe do neto. A mãe do neto veio visitar quem, Joanes? Ela já lá no mercadão, ela foi comer pastel. Mãe, eu tô comendo o café. Ela pegou e vai lá. É, então eu sou mãe do neto. Ó a foto que eu vou mostrar a foto. Ô Joanes, qual filho que ela gosta mais? Fala aí, né? É que é coisa interessante? Ah, o que que você acha? É, só tem foto dele. Eu não vi foto nossa, Joanes. Que não, que não. Porque ele já jogou meio lá no restaurante. Porque ele é lá uma vez por ano, só lá. É, ele vai uma vez por ano. Amanhã ele vai, então, quando é nóis é frango. Quando é ele, é o que que é? É, costelinha de fogo. Bicha milanesa. Bicha milanesa. Mas que amor que ela tem nela, né? É pra mim, é salsicha, isso que eu não posso comer. Olha, eu vou dizer pra você. Essa aqui, gente, é a mãe do neto. Tá, mãe do neto. Essa é a fé. Muito bem. João Cairo, do Jôni, do Ixi, da Baira. Rezo pra todos eles. Pelo e adoro, eu rezo. Pra vizinho, pro prédio. O rezo pra porta inteira. Não, a senhora vai rezar pro prédio. O prédio é de cimento. Não precisa levar pro prédio. Não, mas eu rezo pra as pessoas que estão lá dentro. Ah, tá, certo. O prédio é de cimento. Obrigada. Obrigado.